Gela água de coco, isso aqui tá muito bom Essa é a tropa do gordão Tá de copão de pistola na mão Tá de copão de benhota na mão Tá de copão de benhota na mão Tá de copão de gronca na mão É só, é da trajetão Só, 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 é da trajetão Essa é a tropa do gordão Tá de copão de bronca na mão E aí